E aí galera, tudo bom com vocês? Olha só quem foi que deu problema, o meu Opala, meu Opalinha! Bom, ele estava com vazamento de água pelo selo do cabeçote e o motor tem dois anos e meio, por aí que eu devo ter feito ele. E é engraçado né, esses selos eles furam com muita facilidade, furou um só e eu já aproveitei e tirei os três do cabeçote. Esse carro aqui, eu sempre andei com água de torneira, até hoje, chega! Tanto o Galaxy Verde que eu tenho, quanto o meu Maverick, eu uso aditivo. Também, estou colocando esse mesmo aditivo no Cougar e eu vou passar a usar aditivo no Opala, assim esse problema aqui acaba. E é sempre legal, quando coloca aditivo no carro, ter um galãozinho de 5 litros reserva, porque evapora, vaza um pouquinho pela tampa, pelo respiro, pode se perder. Então, é sempre legal ter um porta-malas aí, uns 5 litros desse aditivo. Para não misturar com água, para não perder a potencialização, o efeito do aditivo no motor, para proteger o motor. Hoje é dia de manutenção no Opalinha. O Dodge Branco já foi embora, hoje é sexta-feira, dia de folga da Gabi, do trabalho dela, porque eu pus ela para trabalhar aqui hoje. A gente terminando de trocar os selos aqui, dá uma olhada. Deixa eu pegar a super câmera chinesa aqui da Gabi, que é boa por sinal. Então, já tirei esse selo, já tirei esse do meio que estava vazando, olha a marca no bloco. E aqui de trás. Tive que soltar toda a admissão, escapamento, soltar alternador, mas é um serviço até que simples. E vamos trocar todos os selos aí. E depois, a gente vai aproveitar e levar o Opalinha para o Charles, para conferir o alinhamento. Está puxando um pouquinho para a direita, e os pneus estão bons, são caros, e o carro desalinhado vai estragar os pneus. Então, é isso, daqui a pouco a gente volta, quando a gente estiver indo lá para o Charles. Galera, serviço pronto. A Gabriela vai mostrar para vocês aqui, que já está tudo montado conforme estava antes. E... Ela está mostrando só o ar-condicionado. Estava não. Só que é o seguinte, agora a gente vai usar aditivo. Esse aqui, o aditivo que eu uso nos meus carros e que estou começando a usar, é um que ele já é pronto. Eu não misturo com água nada. Como o motor está frio, eu já posso colocar direto. Se o motor estivesse quente, tem que pôr com o motor funcionando, tá? Encheu. Não foi nem 5 litros. Isso confunde muito as pessoas. Você pensa, nossa, já encheu o motor completo. Eu uso válvula termostática. Eu uso válvula termostática e todo mundo que tem um pouquinho de bom senso usa válvula termostática. Talvez algum carro de corrida não usem, mas carros de rua, tem que usar válvula termostática. Como o motor está frio, a válvula está fechada. Então, ela impede que o ar circule e saia por aqui. Então, o motor está cheio de ar dentro. Já vi carro trincar cabeçote, queimar junta de cabeçote por conta disso. Enche, o cara vê que está completo, liga o carro e fala, vai embora. Agora que a válvula abre, tem tão pouca água que às vezes nem chega a água quente na cebolinha e não aciona a ventoinha. E mesmo que acione, está faltando água. Então, o processo agora é ligar o carro, deixar na marcha lenta funcionando até esquentar a válvula termostática vai abrir. A hora que ela abrir, o nível de fluido do radiador vai descer. Vai descer de uma vez. E aí, completa de novo. É também muito importante, pessoal, vocês ligarem a bateria do carro para poderem conseguir ligar ele. Porque se a bateria estiver desligada, certeza o motor não funciona. E aí, a válvula termostática também não abre. A gente vai esperar esquentar e daqui a pouco a gente volta. Meu Deus, está lotado aqui. Só o carrão. O que é que nós estamos fazendo aqui de roupa alinha? Pois é. Será que o Carlos vai conseguir alinhar hoje? Não sei não, hein? Vamos lá ver com ele. Eu não vou filmar ali porque ele está com um cliente. Então, daqui a pouco a gente filma. Oi, Charles. E aí? Está trabalhando muito? Nossa, Deus. Boa. Aí, Charles. Oi, você olha a minha foto do Instagram ou dos stories. E aí, beleza? Do Zap. E olha só, comprei uma máquina para tomar banho da hora. Você colocou? Opa, está lá na oficina já, mano. Vai. Dá uma olhada. Você vai alinhar esse aqui agora? Vai alinhar. Essa é a sequência seu. Dojão. E aí, logo depois desse, é o Opa Linha. Show de bola. Bela automóvel, hein? Olha, está rebaixada ela. Está. Bem louco, hein? Suspensão a ar. Cheio de coisa caro para quebrar embaixo, né, meu? Até já, galera. Está aí o Opa Linha. Está na máquina. Está meio desregulado aí. A gente anda bastante. São Paulo cheio de buraco, né? Eu ando também bastante com ele em Mariporã. Estrada de terra. Pobre do pneu que vai comendo por dentro. O carro não é aquela coisa mais linda do mundo e tal, mas a gente tem que cuidar, né, galera? Como é legal o Opa Linha duas portas. Da hora. Daqui a pouco a gente volta aí dando um rolê. Ó, a Marocca está estuda na roda. Está estuda no roda. E aí, galera? Bora testar? Vai, que foi de casa. É, galera. O carrinho aqui está alinhado. Estava com a cambagem bem fora do lado esquerdo. Estava bem negativa. Estava a pouco mais de um grau. E bem diferente do outro lado, que estava perto de zero. Então a roda ficava inclinada para a direita e fazia o carro puxar para a direita. Agora zerou. O selo trocado. Aditivo no lugar da água. Carro alinhado. Pronto para pegar a estrada. É isso aí. WAT Preparações. Deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho. É isso. Valeu, galera. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho